Pessoal, me pergunta muito qual foi o material que eu utilizei na minha preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, se eu utilizei esses grandes cursinhos, qual foi a minha metodologia de estudo, são uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram e aqui mesmo nos comentários do YouTube. Então o vídeo de hoje tem o objetivo de mostrar para você qual foi o material que eu utilizei e se eu indico algum desses materiais efetivamente para você que está se preparando para o concurso da PRF, da PCDF, Polícia Federal, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar uma decisão, beleza? Então se você tem gostado dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão todos os vídeos aqui do canal Projeto Eu Concurso. Então vamos para o vídeo de hoje. Fala pessoal, aqui é o Matheus Santos do canal Projeto Eu Concurso, servidor público federal, aprovado no último concurso da Polícia Rodoviária Federal e do TRT11. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês justamente qual o material que eu utilizei na minha preparação para o concurso da PRF, tranquilo? Já digo que eu não estou recebendo nenhum tipo de patrocínio de nenhum dos cursos que eu vou citar aqui, dos professores que eu vou citar aqui. O objetivo desse vídeo exclusivamente é poder mostrar para vocês um material que eu utilizei que não significa de maneira nenhuma que é o melhor material que tem no mercado. A princípio eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, qual o melhor curso preparatório para concurso da área policial. Vou deixar o link aqui no card para que você possa assistir depois para verificar realmente se existe algum melhor curso, beleza? Mas de imediato eu quero dizer para vocês que esse material foi o que me ajudou efetivamente. Eu não precisei comprar livros. Muita gente às vezes fica nessa dúvida se precisa comprar livros para passar no concurso do nível da PRF, por exemplo. Eu não comprei livros, livros de direito administrativo, de constitucional. Eu dei prioridade ao estudo dessa forma que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então basicamente, pessoal, qual foi, digamos, o meu material teórico? Eu sempre digo isso para vocês. Vocês precisam ter o estudo teórico alinhado à resolução de questões, prática de simulados. Mas na teoria, o que eu utilizei? Eu comprei um pacote do Estratégia Concurso, o pacote pós-edital da Polícia Rodoviária Federal, 2019. Por que o pós-edital? Eu tinha um material pré-edital já, só que estava desatualizado. Então quando saiu ali o edital da PRF, eu vi que saiu a questão do trânsito, que eu não esperava aquele número alto de questões de trânsito. Veio algumas disciplinas como geopolítica, também não tinha conhecimento, ninguém esperava essa matéria, foi uma matéria absolutamente nova que veio no concurso público. Eu vi que eu precisava adquirir o material. E o que eu pensei? Eu falei, como eu já gostava de estudar pelos PDFs do Estratégia, pela minha experiência anterior no TRT11, que eu estudava para a área de TI, os PDF deles, eu já gostei bastante, então eu não tive dúvidas na hora de comprar. Como eu dava prioridade ao estudo por PDF, eu peguei e comprei esse pacote completo de PDFs e videoaulas do Estratégia Concurso. Mas basicamente eu utilizei só os PDFs para a parte do estudo teórico, tranquilo? E outra, pessoal, para a parte de Direito Penal, eu utilizava umas videoaulas que eu tinha do Alphacom. Então no Direito Penal, por exemplo, que era uma das matérias que eu tinha muita dificuldade no início dos meus estudos, eu não conseguia entender os PDFs do Estratégia Concurso. Eu não conseguia porque a disciplina era nova para mim, eu não tinha conhecimento, muitos termos novos. Então para mim não estava muito bacana. Então eu peguei e assisti as videoaulas do Evandro Guedes lá do Alphacom. Então eu utilizava as videoaulas do Evandro Guedes, do Alphacom, para preparar os meus resumos. Inclusive eu já falei também sobre os meus resumos, eu vou deixar o link aí na descrição para você ver como que eu preparava os meus resumos para o concurso da PRF. Então basicamente eu assistia as videoaulas do Alphacom de Direito Penal, do Evandro Guedes, e fazia os meus resumos. A mesma coisa eu fazia com Direito de Processo Penal, Direito Processual Penal. As aulas lá que tinha no Alphacom, na plataforma que eu tinha, era do professor Rodrigo Senjic. E eu gostava muito das aulas dele, ele ensinava de uma forma bem tranquila de se aprender. Então eu também assistia as videoaulas do Rodrigo Senjic. Em cima delas eu preparava o meu resumo também dessa parte, tranquilo? Paralelo a isso, gente, como vocês sabem, no concurso da PRF caiu a disciplina de Resoluções do CONTRAN, dentro de Trânsito, Resoluções do CONTRAN. E aí eu estudava pelos PDFs de estratégia, estavam muito bacanas, só que de vez em quando tinha um erro. Por ser muito novas disciplinas, as matérias têm muitas atualizações, a gente encontrava muitos erros. Era uma reclamação que a galera tinha muito, inclusive lá no fórum. Os professores tinham que preparar o material muito rápido, eram 48 resoluções, então eles tinham que preparar o PDF com certa rapidez e acabavam vindo com alguns erros de desatualizações e tudo mais. Para não correr esse risco, eu assistia muitas aulas que eram disponibilizadas pelo pessoal do gabarito concurso, o professor Johnson Pestana. As aulas do cara eram demais, ele é um PRF também, é professor, e eu gostava muito da forma que ele ensinava. Tinha uma forma muito didática, usava os caminhõezinhos lá para explicar os eixos e tandem, não sei o quê. Porque, imagina, estudar a resolução 210, 211, da resolução de Contran, que a gente já estudou, sabe o que eu estou falando. Uma resolução muito complexa e o cara com a aula dele fazia aquilo e o negócio se tornar fácil. Então eu gostava demais da aula dele. E a mesma coisa, preparava meus resumos em cima das aulas que eu assistia do Johnson Pestana. Claro que, obviamente, complementando com o estudo do PDF, porque eles não disponizavam também todas as aulas, né, pessoal? Eram aulas gratuitas lá no YouTube, então não tinham todas as aulas efetivamente, beleza? Então essa foi a parte de videoaulas que eu utilizei, tranquilo? E outra, pessoal, eu participava daqueles eventos que os cursinhos promoviam. Por exemplo, o Alphacom, na época, ele promoveu um curso chamado 21 Dias Insanos, né? Eu acho que era esse nome, 7 dias, não sei o quê. Então eles faziam muitos desses eventos gratuitos no YouTube, então bombava as aulas. Muita gente assistia mesmo e eram aulas de resolução de questões. Então daí você tira, né? Às vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor estratégia ou Alphacom, né? Você vai assistir esse vídeo aí que eu já deixei disponível no card. Cara, é muito difícil você falar, porque ambos têm propostas diferentes e muito boas. Eu, por exemplo, aprendi muito com esses cursos gratuitos que o Alphacom promovia. E ao mesmo tempo, os PDFs e o Estratégia me davam uma certa agilidade na preparação dos meus materiais. Eu achava o estudo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então tem aquela questão do meio termo. Você pode utilizar o que há de bom nos dois cursinhos, né? Ou outras opções que nós temos no mercado hoje, direção com cursos. Nós temos quebrando as bancas, uma PRF, né? Que é específico da PRF. Enfim, hoje nós temos gran cursos online também, com uma ótima proposta. Então você tem que realmente verificar o que se adequa ao seu perfil, tranquilo? E pra parte de questões, que eu já falei do estudo teórico, que a gente tem que ter. Você tem que ter um curso, efetivamente, pra pegar essa teoria. E na parte de resolução de questões, eu utilizava a plataforma QConcurso. Então toda vez que eu tinha que praticar questões, eu abria a plataforma. Aprendia muito com os comentários da comunidade, dos alunos, dos professores que também tem lá na plataforma. E de fato é uma ferramenta que me auxiliou demais. E nos simulados, eu adquiri um projeto, eu acho que era o V6, era o V5, na época eu não lembro, do Projeto Missão. Eram seis simulados que, pô, me ajudou demais, porque eu adquiri no pós-edital. Então a cada domingo eu fazia um simulado. Então eu me preparava pro simulado, próximo domingo, aprendia com os meus erros, analisava, lia os comentários dos professores, entendia muitos assuntos, eu aprendia com o próprio simulado, porque eu da noite eu tinha estudado e já no simulado eu aprendia, já conseguia desenrolar pro outro simulado. E eu ia sempre fazendo, cada domingo fazia um simulado. E basicamente, quando chegou no meu último simulado, no outro domingo já era a minha prova da Polição do Rio e da Federal. Então no meu último simulado, praticamente eu fiz a mesma nota que o concurso da PRF. Então você também precisa ter alinhado uma plataforma de simulados. Eu já até gravei um vídeo em que momento você deve começar a fazer simulados, também vou deixar aí na descrição pra que você possa assistir. Porque muita gente, às vezes, não sabe em que momento deve começar a fazer simulados na preparação para concursos policiais. Então ali eu acredito que tem um momento ideal pra você fazer, justamente pra ter essa evolução ali com constância. E aí pessoal, paralelo a tudo isso daí, vídeo-aulas que eu assistia de cursinhos que eram disponibilizados gratuitos, mas principalmente essas aqui, da Alphacom, que realmente me ajudou demais. Eu digo pra vocês, cara, você tem que ter a sua metodologia própria. Você que vai entender qual a melhor forma de você estudar pra passar. Pra mim foi suficiente isso. Como eu falei no início do vídeo, eu não precisei comprar livros, eu não precisei ir lá assistir milhares de vídeo-aulas, porque eu dava prioridade pra estudo de PDF. Quando eu tinha dificuldade, outra, eu assistia realmente uma vídeo-aula ali que eu tinha disponibilizado. E você encontra muita coisa gratuita no YouTube, pessoal. Muitos professores bons. Até a própria redação, na minha época, pessoal, ficava dependendo de aulas gratuitas que a Janaína Arruda, lá do Alphacom, na época, ela disponibilizava. E hoje nós temos muitas boas opções. Inclusive, eu indico sempre o canal do Professor Ari, que ele tem lá o gabaritando a redação do CESP. O cara dá muitos bisus lá pra vocês aí que estão estudando pra provas do DPEM, né? Ô, meu Deus! Provas do CESP, né? Que vai fazer DPEM, PCDF, enfim. Tranquilo? Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado aí vocês, tenha dado uma luz. Não deixem de conferir os outros vídeos que eu falo do Melhor Curso. Realmente, esses vídeos que eu gravei dos meus resumos, vou deixar aí também na descrição pra vocês e dos simulados, pra que vocês possam entender qual a melhor forma de você definitivamente aplicar no seu estudo do dia a dia, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações pra receber toda semana vídeos novos aqui, beleza? Então, um grande abraço e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho